Tomaram posse nesta quinta-feira em Brasília os ministros dos transportes e da Secretaria de Portos. Os novos ministros assinaram o termo de posse nesta quinta-feira. César Borges deixa o cargo de ministro dos transportes que ocupava desde abril do ano passado e assume o comando da Secretaria Nacional de Portos. Antônio Henrique Silveira, que chefiava a Secretaria de Portos, vai continuar na pasta como secretário executivo. No Ministério dos Transportes, assume Paulo Sérgio Oliveira Passos. Ele já comandou a pasta em três outras oportunidades. A primeira, por quase um ano, de abril de 2006 a março de 2007. Depois, de março a dezembro de 2010 e por fim de julho de 2011 a abril de 2013. A presidenta Dilma Rousseff disse que as mudanças são um rearranjo na equipe responsável pela logística no Brasil. A presidenta disse também que Paulo Sérgio Passos, César Borges e Antônio Henrique Silveira já vem participando do trabalho de modernização da estrutura de transportes do país. Eu queria dizer que o César Borges, o Paulo Sérgio Passos e o Antônio Henrique são três técnicos altamente competentes, três servidores públicos, três cidadãos cuja eficiência, dedicação e ética são notórias. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eles são a linha de frente do meu governo num trabalho que está transformando o Brasil num país mais moderno, mais eficiente, competitivo e desenvolvido.